Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje, Dayana, é Diana, de Machado de Assis. Um conto irreverente do bruxo do Cosme Velho que entra para galerias de audiodramas do Leitura de Ouvido. É, mais um aí do Machado de Assis pra você e vamos lá ouvir. Boa leitura! Diana, de Machado de Assis. Em certo dia do mês de março do Ano da Graça de 1868, encontraram-se na Rua do Ouvidor, cidade do Rio de Janeiro, dois rapazes, ambos acompanhados de um criado carregando as respectivas malas. Luiz! Alberto! Que é isso? A que horas chegas? Não pode ser mais cedo? Venho do caminho de ferro neste momento. Mas tu? Chegas também de Minas? Ou partes para lá? Não chego nem vou para lá. Vou para o Rio Grande. Está a sair vapor. Que volta tão repentina é essa? Assim é preciso. Isto só pelo diabo. Se eu soubesse de semelhante coisa, tinha vindo mais cedo. De lá te escreverei. Adeus! Adeus! E os dois amigos, depois de se abraçarem, separaram-se, tomando um para a hospedaria, outro para a Praia dos Mineiros. Alberto foi fazendo consigo as reflexões seguintes. Que diabo leva o Luiz ao Rio Grande tão repentinamente? Este rapaz tem o juízo a arder. Tempos depois, Alberto recebia a seguinte carta de Porto Alegre, escrita pelo amigo Luiz. Luiz a Alberto. Prezado amigo, só agora te escrevo, porque só agora me é dado dispensar alguns minutos. Se fosses alguma destas susceptibilidades que tantas vezes encontrei, dava-te outra razão, mentirosa de certo, mas suficiente para acalmar-te o espírito e consolar-te o coração. Mas prefiro a verdade. Eu te conheço, tu me conheces, nós nos conhecemos. Queres então saber que motivo me trouxe ao Rio Grande tão repentinamente? Um motivo simples? Receber um legado. Tive notícia de que meu padrinho morrera e me deixara em testamento certa quantia assazavutada para colocar-me acima das atribulações da vida. Que tal? É ou não uma tigela de maná que me veio do céu? Eu bem te dizia muitas vezes que tinha fé na minha estrela e que estava certo de que não havia de ganhar fortuna pela simples posição de advogado provinciano. Mas já te ouço dizer contigo mesmo. Que tivesse um legado, concebe-se, mas que fosse ele próprio arrecadá-lo. Isto é o que eu acho esquisito. Respondo à tua reflexão. Podia dar procuração a alguém e ficar comodamente na corte, a espera que lá me fosse ter às mãos a quantia legada por aquele chorado padrinho. Se não fiz isso, foi por virtude de uma cláusula que o meu referido padrinho incluiu no testamento. Esta cláusula é a seguinte. Este legado só será entregue ao meu afilhado Luiz depois que ele tiver, por virtude dos próprios esforços, descoberto em certo lugar, situado na casa tal, em Pelotas, um segredo que lá conservo. Deves compreender que eu não podia, estando na corte, descobrir o segredo de Pelotas. Por isso, embarquei e apenas recebi a notícia. Muitas vezes te falei neste padrinho como o mais singular e extravagante dos padrinhos. Sobre a condição que ele punha, tinha eu a curiosidade de saber qual era esta nova excentricidade do velho. E parti. Ainda não fui a Pelotas, mas tratei de indagar que casa era aquela e quem residia lá. Disseram-me que a casa era a propriedade de meu padrinho e estava vazia há cinco anos. Isto aguçou a minha curiosidade? Decididamente, temos um mistério neste negócio. O que, sobretudo, me causa ainda maior assombro é não haver na cláusula a designação em que lugar da casa se acha o segredo. Serás nas salas, nas alcovas, no terreiro, no teto ou no chão? Não sei. Mas o legado vale a pena e eu tenho forças e tenacidade para levar a obra ao cabo. Disponho-me a partir dentro de alguns dias, munido de instrumentos e acompanhado do meu guasca. De tudo o que ocorrer, dar-te-ei conta. Adeus. Não sejas preguiçoso. Escreve-me. Alberto leu e releu esta carta. Sorriu a ideia de que Luiz se achava envolvido em um mistério de romance. Ele sabia que o padrinho do advogado era um homem excêntrico, desta longa família que se ramifica por todas as raças e todos os países. Luiz, advogado provinciano, como ele próprio diz, tinha tomado grau na faculdade de São Paulo e tinha vindo a advogar na corte. Fazia um ano que se achava aí sem ter conseguido nome nem fortuna. Alguma coisa que trouxera ia se já gastando. E o legado do padrinho veio na melhor ocasião. Alberto, natural do Rio de Janeiro, era advogado, como ele, sem nome e sem fortuna. Como ele, filho da Academia de São Paulo, havendo em tanta harmonia e identidade uma única diferença. Era o legado do padrinho de Luiz. A viagem a Minas, feita por Alberto, era por motivo de ir colher informações minuciosas para servir em processo. O encontro de ambos, já o leitor teve notícia no começo destas linhas. Alberto não respondeu à carta de Luiz por não ter certeza do lugar em que estaria este, se em Porto Alegre, se em Pelotas. Esperou que da parte do amigo lhe chegassem comunicações necessárias, mas esperou em vão. No fim de dois meses, resolveu escrever uma carta em duplicata, mandando uma para cada uma das cidades onde Luiz podia ser encontrado. A carta de Alberto dizia assim, Alberto a Luiz, resolvi escrever-te depois de esperar em vão uma carta tua. Esta vai em duplicata, uma para Porto Alegre, outra para Pelotas. Onde quer que estejas, lá te há de achar. Devo crer que estejas em Pelotas e que o silêncio se explique pelas ocupações em que se estás realmente com a procura deste segredo, do teu finado padrinho. Eu já sabia de quanta excentricidade era capaz esse sujeito, mas esta é de mestre, e eu não atino com o fim de toda essa meada. Por isso mesmo, é que é segredo. O que for, soará. Peço-te que não te esqueças, se for possível, de me comunicares os progressos do trabalho, e quando chegar a ocasião, a natureza do segredo que faz condição do legado. Segredo em casa, que se não abre há cinco anos, deve ser coisa misteriosa. Olha lá, não vás esbarrar com alguma daquelas surpresas das fantasias alemãs. Quem sabe se o teu padrinho não tinha comércio com o diabo? Disse uma tolice, perdoa-me. Enfim, escreve-me. Sou curioso, como uma criança. Diz-me o que houver, e continua a votar-me aquela amizade antiga. Alberto escreveu as duas cartas, subscrutou-as e remeteu-as para o correio. Feito o que, esperou a resposta. Daí, algum tempo, recebeu uma carta de Luiz. Dizia ele. Luiz Alberto. É segredo e segredo do diabo, mas não é por hora o que pensas. O do padrinho ainda está por descobrir, pela razão de que ainda não fui a Pelotas, e não pensas que é porque não possa. Não, tenho podido ir. Mas que me prende? Perguntas tu. Vai saber. Prende-me um anjo. Não te rias. Lê até o fim. Prende-me um anjo com formas de mulher. Ou anjo, ou diabo, que tanto importa esta criatura que conseguiu transtornar-me a razão e fazer do meu coração uma verdadeira ruína a respeito de todos os outros sentimentos. Amo, meu Alberto, amo. A primeira vez que a vi foi em uma noite. Ah, até agora só a tenho visto à noite, pelo que já lhe pus um nome simbólico. Diana. Mas, como dizia, foi em uma noite que a vi pela primeira vez. Noite de cesta. Noite de luar. Noite de sedução. Estava linda. Como a irmã que tão atravessava a planície celeste, calma e suave, influindo amor, inspiração, poesia. Dessa noite para cá, fiquei perdido. Bem sabes como nasce o amor. É de súbito. Eu senti que naquele momento o anjo encarregado de escrever no céu a minha biografia, porque eu acredito que há anjos biógrafos ao céu, adicionou ao capítulo do amor o nome de Diana. Diana. Sabes tu que beleza é esta? Como encanta, como fascina, como seduz. Tu não sabes nada, pobre Lorpa. Nesta cidade de lama e de prosa, cativo da prosa e da lama. Aqui sim. Aqui resido com este serafim. A luz, a vida, a poesia. Reliu que tinha escrito até aqui, tive a ideia de rasgar. Não irás tu pensar que eu estou doida ou caí na pieguice? Não creias nada que não seja isto. Amo. É a palavra da criação. Diz o poeta das orientais. Mas deixe-me contar como foi que eu vi e amei esta mulher. Costumava eu ir tomar chá em casa do Major O, meu parente afastado, bom velho que possui filhas bonitas e de excelentes qualidades. Ia às oito horas e voltava à meia-noite para casa. Ouvia lá falar muitas vezes da viúva Caldas, mas nunca prestei maior atenção a essa referência e ouvia como se não ouvisse. Uma noite, em que foi mais cedo, disseram-me as filhas do velho que esperavam a viúva Caldas para tomar chá. Perguntei quem era essa viúva Caldas, que eu não conhecia. Disseram-me que era a viúva de um homem do norte que para lá fora um ano, o qual tinha falecido cinco meses antes. A viúva, desde que eu lá cheguei, andava doente e por isso não tinha ido à casa do Major. Mas achava-se boa e ia lá naquela noite, pela primeira vez que saía depois da convalescença. Não se trocou a este respeito uma só palavra a mais. Daí, abocado, estávamos assentados na chácara cujo portão dava para uma rua. Aparece, em alguma distância, uns vutos brancos. Era a viúva e a mãe. As moças correram a ir buscá-las e eu acompanhei-as por delicadeza, não podendo supor que essa viúva Caldas fosse a mulher destinada a mudar completamente o meu destino. O luar estava claro, suave, límpido. Quando me aproximei da viúva e troquei com ela um olhar, senti uma comoção inexprimível. Estive alguns segundos sem desviar os olhos dos olhos da moça. Ela também não desviava os seus. Tudo se preparava para que este encontro fosse decisivo da minha sorte. A noite era das mais adoráveis noites do sul. Conversou-se, tomou-se chá e à meia-noite fomos, eu, o major e as filhas deste, acompanhar as visitas até a casa. Diana, não quero dar-lhe outro nome, pareceu não ser indiferente aos sentimentos que me inspirou. Também ela parecia impressionada, comovida. Pela minha parte, não sei se disse coisas acertadas naquela noite. Daí pra cá, já a vi dez vezes. E sempre de noite. Imagine se a impressão produzida durante a noite podia enfraquecer. Tenha aumentado antes com força redobrada. À quinta noite, não me pude ter. Procurei um instante em que lhe pudesse falar a sós e declarei-me indiretamente o que sentia por ela. Diana, ou respondesse do mesmo modo, ou fosse ilusão minha, o que é certo é que me disse algumas coisas indiretas a sas explícitas. Olhe este espécime da nossa conversação, dizia eu. Quisera ser um coração viúvo. Por quê? Perguntou ela. Porque os corações viúvos se consolam, respondi. Ah! E suspirou. É claro ou não? Ah! Eu creio que estou dizendo alguma extravagância. Mas perdoa-me tu que sabes o que é amar e conheces o meu coração nestas matérias. O que te posso afiançar é que nunca amei como agora, nem mulher alguma se gabou ainda de possuir o meu coração como esta possui. Quem dissera, meu Alberto, que vindo buscar uma fortuna e um segredo, levaria uma mulher, isto é, outro segredo e outra fortuna? Não estranhas a frase. Estou disposto a casar com Diana, haja o que houver. É paixão doida. Enfim, o vapor está a partir. Não posso demorar mais a carta. Adeus. Dentro de poucos dias vou para Pelotas para ver se descubro que segredo é este de meu padrinho. Olha, se há alguma fortuna enterrada, talvez a felicidade me queira proteger agora de uma vez. Adeus. Um mês correu ainda entre esta carta e a terceira remetida por Luiz ao amigo Alberto. Assistiremos eu e o leitor aos fatos que o advogado narrou na terceira carta. Basta-nos para isso transportarmos-nos para Porto Alegre, à casa de Luiz, 28 dias depois da segunda carta. O amor de Luiz e Diana, conservemos à moça o nome que lhe dera o namorado, caminhava às mil maravilhas. A moça correspondera ao sentimento do rapaz ao ponto de receber afetuosamente uma declaração positiva de casamento. Como sempre se encontrassem em casa do major, onde Diana ia tomar chá todas as noites, nunca Luiz fora a casa dela. Um dia, porém, em que ele manifestou o desejo de ir lá, Diana disse-lhe que fosse, pediu-lhe, fez até uma intimação. No meio de tudo isso, o legado e o segredo tinham ficado esquecidos inteiramente. Na manhã do dia marcado, Luiz levantou-se alegre com mandorinha em tempo de verão, vestiu-se, perfumou-se, encouraçou-se para todas as comoções e partiu. Ele levava em mente fazer nesse dia o pedido à velha, sabia por boca de Diana que ela olhava esse amor com bons olhos. Quando se aproximava da porta de Diana, tirou o relógio e viu que se adiantara duas horas. Era um dez e a entrevista devia ter lugar ao meio-dia. Quis voltar para esperar a hora convencionada, mas a vista do jardim o desanimou. Teve uma tentação. Esperar no jardim que batesse a porta decisiva da sua existência e da sua felicidade. Hesitou alguns minutos. Depois, fazendo um esforço, como a porta estivesse aberta, entrou. Seus primeiros passos foram de receio. A areia rangia debaixo dos pés e podia despertar alguém, o que seria estragar o romance. A fortuna deparou-lhe uma espécie de caramanchel, naturalmente construído pela rama de quatro árvores plantadas em quadrado. Luiz encaminhou-se para lá. A casa estava silenciosa, as janelas fechadas. Tudo parecia dormir ainda. Ele sabia que ela se levantava tarde, mas não pôde supor que às dez horas da manhã ainda estivesse na cama. É certo que a manhã era das mais frias e tinha chovido na véspera. Luiz sentou-se em um banquinho de pedra que havia embaixo do caramanchel. descalçou as luvas, guardou-as no bolso, tirou um cigarro, consertou-o, riscou um fósforo, acendeu o cigarro e começou a fumá-lo tranquilamente. Quem o visse não diria que era um homem que dali a duas horas podia estar casado em promessa. Ele mesmo fez algumas reflexões análogas a esta. Naturalmente, chamado ao terreno das ideias próprias de um homem que vai pedir uma mulher em casamento, Luiz deixou-se ficar no campo vasto da fantasia e da memória. A fantasia para o futuro, a memória para o passado. O passado era a vida malfadada, erma de afeições, cheia de necessidades. Era a luta dolorosa entre a vida material e as aspirações do espírito, luta de que, por um lance de sorte, achava-se agora salvo podendo gozar de um amor e de uma fortuna. O futuro era o gozo dessa fortuna e desse amor. O advogado pintava já na imaginação o que faria quando se visse na posse de Diana e do legado. Faltava-lhe ainda o segredo que, se não podia ser uma mulher, podia muito bem ser sua fortuna ainda, o que seria uma fortuna acumulada. Nessas explicações do passado e do futuro, lembrou-se do amigo que ficara na corte. Ocorreu-lhe então que de há muito tempo não lhe escrevia, não queria de modo algum ser acusado de ingrato e resolveu, apenas acabada a entrevista, escrever para o Rio de Janeiro. O vapor partia no dia seguinte. Durante este longo tempo de espera, Luís fumou três cigarros e consultou vinte vezes o relógio. Os ponteiros corriam lentamente como uma agonia. Luís levantava-se, espiava por entre as folhagens e via as janelas ainda fechadas. Dar-se-á caso que ainda dormissem ou teria saído? Essa pergunta feita a si mesmo trouxe ao espírito do namorado uma dúvida cruel. Se tivessem saído, seria uma desilusão. Nisto, sentiu passos. Voltou-se para o lado de onde partiu o rumor da areia calcada por pés vagarosos. Viu dois vestidos de mulher. Imaginou logo que seriam Diana e sua mãe. Naturalmente, tinham deixado a cama nesse momento e andavam passeando no jardim, fazendo apetite. Luís lembrou-se que ouvir algumas vezes a Diana dizer que tinha este hábito de longos meses. Melhor, pensou ele, causo-lhes a surpresa de me verem aqui e é mais uma prova do amor que doa Diana. E comprimiu a respiração para não ser pressentido e aparecer como nos romances o herói avisado por algum bilhete misterioso. As duas aproximavam-se cada vez mais. Luís deixou que elas se aproximassem bastante para aparecer, então. Entretanto, quis ainda uma vez cravar os olhos naquela que era já Senhora do Coração. Arredou cautelosamente as folhas para melhor ver e colou os olhos à abertura. As duas passavam nesse momento. Luís soltou um grito e recuou. As mulheres espantadas correram para Caramanchel, mas ao mesmo tempo Diana mal conheceu o rapaz, correu para casa. Ficou a velha diante de Luís. Qual era a significação do grito do rapaz? Era que o sonho que durante tantos dias criara e idealizara desfizera-se ali todo e de uma vez. Diana, a jovem, a bela, a sedutora mulher que tanto impressionara o advogado, era uma mulher amarela, sem beleza, sem mocidade, sem encanto algum. Todos os encantos dela eram artifícios comprados e aplicados diariamente com uma paciência de feia pretenciosa. Luís nunca a vira senão à noite, porque Diana, apesar dos artifícios, não queria expor-se à luz meridiana. Ainda assim pudera passar, mas luz do dia e sem socorros da arte, caminhando em um jardim fechado na plena confiança de quem não esperava àquela hora semelhante visita, não era feia, era horrenda. Calcula-se qual não seria o desencanto do rapaz, aquele grito fora o grito do amor moribundo. A velha mãe da viúva, quando viu Luís, ficou um tanto atrapalhada. Parece que ela era cúmplice nas manhas da vaidosa filha, mas, como não se tratasse dela pessoalmente, pôde falar ao rapaz, rindo e sem ocultar a natural surpresa de encontrá-lo ali. Luís respondeu que ia visitá-la e esperava a hora marcada. A velha convidou-o a entrar, mas o rapaz pretestou o incômodo, explicando o grito que dera e despediu-se. Instâncias, pedidos, rogos, tudo foi inútil. O rapaz saiu. Dali para a casa, os seus passos eram incertos, como os de um ébrio. Já não era amor que sentia, visto que o amor fora dedicado à criatura que lhe virá à noite e aparentemente bela. Era mal-estar do espírito que por tanto tempo se iludira. Quando chegou à casa, fez esta reflexão filosófica. Nem sempre os palpites são vãos. Se eu não fosse esperar no jardim, não escapava tão milagrosamente ao perigo de carregar todo o resto da minha vida com um... Não acabou a reflexão porque nesse momento apresentou-se-lhe o criado perguntando quando partiria para Pelotas. Já! Respondeu Luiz. Tempos depois, recebi Alberto na corte a terceira carta de Luiz. Luiz a Alberto. Esta carta há de chegar às tuas mãos poucos dias antes de mim. Estou em Porto Alegre em preparativos de viagem. Podia guardar-me para contar-te de viva voz tudo o que me acontecesse depois da última que te escrevi. Há um século? Mas prefiro dar-te já a grande notícia. Naturalmente, supões que vou chegar à corte casado com a bela Diana? Engano positivo. Vou solteiro como vim e vou explicar-te a razão. Tive ocasião de ver à luz do sol a mulher que ou só vir ao clarão da lua ou das velas da sala. Que abismo entre ambas! passei do anjo ao dragão. A mulher era feia como um demônio. A noite e a tinta eram a solução daquela charada viva. Dei graças a Deus quando fiz a descoberta. À vista, te contarei mais detalhadamente o episódio desta descoberta, que só difere de Colombo em não ser de um novo mundo, mas de um velho mundo. Desenganado dos meus amores, decidi partir para Pelotas. Este episódio não é menos interessante. Ouve-me! Cheguei a Pelotas e fui examinar a casa que há cinco anos não recebia um bocado de ar. Foram precisos alguns dias para que pudesse deixar entrar lá alguém. Quando ficou em estado de receber-me, fui lá com o meu criado e preparei tudo para proceder ao exame necessário. Tive o cuidado de consultar as paredes para ver se eram ocas e podiam, portanto, encerrar alguma coisa que constituísse o segredo de que falava meu padrinho. Nada. Marquei um dia e começamos os nossos trabalhos. Virei e revirei a casa. Comecei por escavar o chão, mas depois de pesados trabalhos, consegui a certeza de que no chão não havia segredo de qualidade alguma. Passei as paredes, porque, apesar do exame a que proceder do começo, podia haver algum ponto em que estivesse o tal segredo. Mas qual? Supus até que o segredo se achasse na parte da parede onde se achava pendurado um retrato a óleo do meu padrinho. Nada havia. Fui ao teto, fiz arrancar tábua por tábua e depois de longos dias de exame, nada encontrei. Em resumo, nem as paredes, nem o chão, nem o teto, nem o quintal, em parte alguma, encontrei o segredo de meu padrinho. Então, uma ideia dolorosa assaltou meu espírito. Meu padrinho era excêntrico. Ora, quem sabe se a maior excentricidade dele não seria de me fazer procurar em vão um segredo imaginário, até convencer-me de que não valia a pena procurá-lo para receber um bocado de dinheiro? Isso era muito provável e eu senti me abalado com esta ideia. Mas, passado o primeiro balo, voltei de novo às minhas pesquisas. Esmerrilhei, foi tudo em vão. Confesso que tive um acesso de matar-me. Entretanto, era verdade, nada tinha encontrado. O segredo de meu padrinho foi uma brincadeira, como ele se havia de rir naquele momento na eternidade. Determinei voltar logo e logo para Porto Alegre, disposto a não receber nada e a voltar para a corte a fim de começar de novo a vida de advogado. Na ocasião em que arranjávamos as malas, vi que, entre os objetos que o meu criado enrolava, existia o retrato de meu padrinho. Para que trouxeste isso? Perguntei eu. Eu mesmo não sei, disse o criado. Tive então uma ideia súbita. Tomei o quadro nas mãos do criado e com o auxílio de uma faca, destas de que usam os guascas, abri o quadro. Caiu de dentro um papel dobrado. Apanhei o papel com a mão trêmula. Seria aquele o segredo? Abri o papel e pude ler a custo as letras apagadas pelo tempo. Queres saber o que dizia o papel? Lê. Conselho a meu afilhado. Nunca te fiz em aparências. Se eu tivesse o segredo antes de ver de Ana... Enfim, estou hoje de posse de uma fortuna e de uma lição que me custaram alguma coisa. Até breve! E esse foi Diana de Machado de Assis. Muito irreverente, né? Muito divertido. Diana feiosa, coitada. Não fale assim da moça. Aliás, tem um fundo patriarcalista nesse conto que eu explorarei logo mais nos próximos minutos. Tá bom. Me aguarde. Mas é muito divertido, né? É um texto bem legal. É bem... Lima Barreto também, né? Se for fazer uma comparação meio superficial, o Lima Barreto tem muito dessa sátira, né? É o picaresco, né? Ele tem a pegada. Isso, picaresco. Acho que é a melhor palavra. E te lembra até um pouco aquela parte da novela que fica engraçadinho, assim, e entra uma musiquinha, né? E você deu uma pegada também detetivesca para o conto, né? Eu achei bem legal. Sempre tem essa coisa de investigação, só que meio que ele não se leva tão a sério, né? Então, apesar de o Lima Barreto ser ali pré-modernista, modernismo... Você está só falando do Lima Barreto e eu estou falando do Machado de Assis. E o Machado de Assis ser romântico, né? Romântico e realismo depois. Mesmo ser períodos diferentes, eu acho que é muito semelhante, assim, o texto dos dois nesse sentido aqui, né? Nesse conto que a gente ouviu hoje. É, nessa pegada, né? Lembro que quando o Machado morreu, em 1908, alguns falaram que o Lima Barreto ia dar continuidade ao trabalho dele. Então, é essa via aí, né? Essa veia, digamos assim, que talvez você tenha enxergado e que é legal mesmo, né? Aham. Divertido. Eu achei um conto bem divertido, né? Dois Amigos Advogados. Aí, dois amigos, que não é a primeira vez que a gente traz aqui, né? Esse lance de dois amigos, assim, que até se corresponde por cartas. É um formato também que o Lima explorou bastante. É, então, é muito usado, né? E quem sabe ali o Lima Barreto usou. É, teve essa grande influência também. Do Machado. É, que é precedente a ele. Bem legal. Muito bem observado. E no Machado de Assis nada é por acaso. Então, a gente tem como nome escolhido desta amada... Os nomes sempre são importantes. Sempre são importantes. Então, Diana, na mitologia romana, é a deusa da caça e, além disso, da lua, dos animais. Então, perceba que ele encontra a sua mulher à noite, né? Então, a gente tem ela como essa deusa da lua também na mitologia romana e na grega correspondente à Ártemis, né? E a Diana é aquela mulher que também representa, daí entra um pouco na pegada da viúva, né? Ela representa essa questão da castidade, porque ela falou pro pai dela que era o Júpiter que ela não queria se casar, né? Ela não... Era afinada com o amor e ele concordou dela não se casar, né? Isso dentro da mitologia. Então, a viúva, então, já estava, né? Sem marido ali, apesar de uma jovem moça e a gente tem, então, essas correspondências, né? De ele encontrar ela sempre à noite e a Diana é a deusa da lua também que é ligada à noite. Até tem uma frase. A primeira vez que ele a viu foi ao luar numa noite de sexta e sedução. É bem engraçado essa parte porque você vê que é colocado, né? Meio que com esse tom de sátira, né? E isso de... Também no final ele ter essa... Ele meio que deixa você entender de que ela era uma espécie de golpista, assim. Que ela estava tentando fazer esse tipo de coisa, né? Que a gente não tem, na verdade, o lado dela da história. Você fez essa leitura? Sim, porque ele fala que a mãe provavelmente estava ajudando ela. Ali no final, ele fala que a mãe provavelmente ajudava ela a fazer esse tipo de coisa. Então... Vou fazer meu contraponto. É, então pra mim teve essa ideia de que ele colocou que ela era uma... Que ela estava tentando ir atrás disso, né? Quando na verdade você vê que era o cara que estava fazendo vários pensamentos, vários pensamentos platônicos ali na cabeça dele. É, uma mirabolância, assim. Ai, como ela é linda eu quero casar com ela. Quando eu descubro que ela não é tão linda assim eu não quero mais. Então, aí meu contraponto é um viés bem patriarcalista que ele trata de uma forma, assim, divertida, né? Você não está na cara do conto. Mas sim, né? Ele como homem ali em pleno século XIX poderia, né? Ou escolher ou não se agradasse ou não. Então, ele só estava apaixonado pelo visual da moça não pelo que ela era de verdade. Sim, estava aquele amor meio bem superficial. Como você bem falou, platônico, né? Era um amor pela beleza e essa beleza sob a luz do luar, então... É, uma beleza dentro da imaginação. Dentro da imaginação. Então, ele via o que ele via ali no escuro ele recriava o resto que ele não enxergava dentro da cabeça dele ali, né? Com todas as qualidades que ele imaginava. E tem uma coisa muito importante nesse conto que é o compartilhar. É uma coisa que a gente faz muito hoje. Mas pelas cartas, né? Então, assim, se ele não tivesse escrevendo pro amigo contando toda essa vivência quem sabe não teria engrandecido tanto esse acontecimento da vida dele. Então, eu acho que o fato de compartilhar dele falar com o amigo e ter o feedback do amigo, né? Então, o Alberto no Rio de Janeiro e o Luiz que sai do Rio de Janeiro e vai pro Rio Grande do Sul. Então, ali a gente já tem esse percurso geográfico, né? Acontecendo que é o que movimenta essa necessidade da troca de cartas entre eles. E ele tinha como missão ir a pelotas. E aí tem outra coisa engraçada que é essa coisa da herança, né? Tipo, você ganhou de herança um conselho, Lucas. Nossa, que beleza. Pouco satírico esse tio, hein? Eu ia pegar a raiva desse tio, hein? É um padrinho. Bosta. Não, só machado mesmo pra fazer uma dessa. Até me perdi com a linha de pensamento que a gente tava. É que você falou a palavra com B. Não, mas eu queria retomar o que esse narrador faz que é muito... Você tava falando das viagens do geográfico ali, né? Desse ato de compartilhar. Esse compartilhar que hoje a gente faz por e-mail, assim, de certa forma, né? Porque... Seria um WhatsApp, eu acho, né? É que o WhatsApp não dá pra você colocar ali para par, né? Tipo, DM, Instagram, WhatsApp, porque você se corresponde em tempo real, né? Então é como se você estivesse falando no telefone. Agora, por e-mail, às vezes você tem aquele contato, certo contato que você fala de vez em quando e quando você escreve ali, você escreve como se fosse sentido de carta, né? Ah, eu vou contar tudo que eu quero contar nesse e-mail aqui para me responder e a gente ter essa troca aí de uma forma maior, assim, né? Do que uma simples oi, tudo bem? Nessa mensagem que vai e volta. Então, eu acho que hoje em dia até no e-mail é muito perdido isso, não acontece muito, né? É tudo muito instantâneo. Então, mas era um gesto muito legal que existia, né? De você confidenciar várias coisas através de cartas, assim, e ter cartas longas, né? A gente vê de muitos autores também, assim, que isso vem, né? Você guarda algumas cartas da sua avó que recebia e tudo mais. Então, era uma época muito bonita, assim, de você ter essa correspondência à distância. Fiquei aqui com lembranças carinhosas enquanto você falava, porque, assim, eu sou da entrada da geração Y, você é da saída da geração Y, eu troquei muita carta ainda. Você já não trocou tanto. Eu já era... Muita coisa se mandava por correio, né? Então, você enviava muitas coisas por correio e recebia também muitas coisas por correio. Essas coisas que hoje você recebe pelo e-mail, né? Então, não existia mailing, né? Online. Então, eu peguei esse final, assim, de mais ser umas trocas mais corporativas, assim, de correspondência, né? Então, a troca pessoal não existia muito mais. É verdade. Faz todo sentido. Interessante essa observação. E aqui, muito legal, né? Porque isso foi o que fez o texto, né? Eu achei um texto leve, apesar de... Tem gente que não gosta de ler, por exemplo, textos no estilo de diário porque acha, assim, meio maçante, fica vendo dia a dia. Eu já gosto porque é um texto fluído. E esse da carta poderia ser maçante, né? Ficar lendo cartas de um para o outro. Normalmente, romance de carta, quem pega para ler é porque realmente se desafia a fazer isso. Não é, assim, uma coisa super top. A exceção é a carta Rainha Louca da Maria Valéria Rezende que é um romance de cartas, assim, mas também bem diferente. Bem... Eu acho que a grande diferença que a gente viu aqui nesse texto hoje é isso de ele passar do limiar da carta. Então, ele está correspondendo pela carta, mas daí você vê que já entra num viés mais narrativo, assim, como... Até você acaba esquecendo, né? Que está sendo escrita, que ele está contando na carta aquilo e aí passa a ser ali uma experiência viva, né? É disso que eu quero falar, dessa sagacidade do narrador, né? Então, ele entra com a história dentro da carta, você esquece que está lendo a carta e tem o momento da quebra da quarta barreira bem no começo do ponto, lembra? Eu achei isso super legal também e algo muito moderno que o Machado trouxe. É, você... Como eu falei antes, cara, o leitor, ele falou... É... Vou te apresentar quem são esses dois carinhas. E daí ele fala do Alberto, que é um advogado muito novo, e o Luiz, que está há um ano no Rio de Janeiro, os dois se formaram na Academia de Direito de São Paulo, então são amigos, os dois estão na pendura, os dois estão na pior, não tem sucesso profissional, mas são grandes amigos, né? E os dois são advogados. Então, ele apresenta isso e fala, ah, e o motivo disso tudo, eu já te contei e eu vou continuar contando. Tipo, uma coisa bem... Pá! Olhei pra você, né? Eu como narrador e estou te falando qual que é a real aqui dessa história. É, então, um texto bem leve, né? Bem legal de se ouvir, de se ler. Você trouxe algo... Não, eu anotei aqui que ele chega a falar que é uma mulher amarela. Ah, sim. Que tem paciência de feia despretensiosa. E engolho no final, né? Ou seja, só a maquiagem mesmo que deixava a mulher bonita e a luz da noite, né? É. E aqui eu fico privilegiado, a gente grava normalmente à noite, né? Meu nome é quase igual ao da moça do Conta. Tem bastante luz nessa cara aqui. Ai, muito bom. E ele também trata essa coisa do engano positivo, né? Que eu vejo que por trás da análise ele fala, né? Essa coisa do interesse só por beleza, ele fala que trocou o anjo pelo dragão, né? Com a luz do dia virou um dragão. Na noite era um anjo. Então tem essa brincadeira também. Sim, sim. Legal. Então eu listei aqui esse é o oitavo conto do Machado de Assis que trazemos ao leitura de ouvido. É, muito bom aí. Trazemos os oito já. Nos anteriores a gente mergulha com mais profundidade na biografia dele, né? Então se você está mais interessado a entender quem que era Machado de Assis aqui a gente não vai ficar demorando a biografia dele porque a gente já fez nesse... Acho que no passado, né? Que teve ele a gente fez, né? A causa secreta que foi o último que a gente trouxe ou foi o enfermeiro? Não, foi a causa secreta. Nesses dois últimos antes de hoje a gente falou bastante da biografia. A gente falou bastante da biografia, enfim. Eu tenho uma curiosidade que eu não sabia sobre ele hoje que eu vou trazer. Então uma curiosidade sobre Machado de Assis é que ele na certidão de óbito foi registrado como ele era branco. Então isso que causou tanto engano, né? Até aquela propaganda da Caixa Econômica. Isso, ele teve a propaganda da Caixa Econômica Federal em 2011 que o ator que representou a Machado de Assis era um cara super branco assim e tal que daí que meio que foi resgatado essa polêmica. Quem não se lembra, né? Então aí fica a curiosidade. Então muito disso começou lá na morte dele, né? Nossa! Que foi registrado como um homem branco. Então por conta do racismo e tudo mais, né? E como ele era uma pessoa já super reconhecida na sociedade, né? Ah não, uma pessoa reconhecida tem que ser branco. É, a gente vivia no século XIX o embranquecimento social, né? Essa coisa ganhei certo status eu embranqueci, né? Então não interessa tanto a cor da pele mas se eu tenho posses, tenho dinheiro tenho status tenho reconhecimento eu embranqueci. Mas é uma coisa muito louca, né? Isso foi em 29 de setembro de 1908 o dia que ele morreu. E esse conto de hoje você tem o ano dele? Sim, esse conto saiu em 1866 no Jornal das Famílias saiu no Folhetinho Machado tinha 27 anos quando foi publicado e ele nessa época ele colaborava assim bastante com os periódicos era um começo de carreira ainda, né? E ele colaborava também com a revista O Espelho e com uma outra revista que se chamava Semana Ilustrada e daí saiu nesse jornal aí das famílias e eu não encontrei Tem esse tom de entretenimento muito, né? Porque era o Folhetinesco, né? Da época Exatamente Eu procurei porque a maioria dos contos ou poesias dele que foram soltas assim os contos principalmente que saíam em folhetinho foram reunidos em volumes depois Nesse caro leitor de ouvido se você é expert em Machado de Assis me conte em qual livro que saiu depois porque eu não consegui encontrar É, de repente sai em Bom, tem milhares de coletâneas Ah, coleções depois Saiu uma tipo Contos Avulsos mas oficialmente ele não publicou Contos Avulsos Oficialmente de repente só saiu ali no folhetim Ele publicou Contos Fluminense e Papéis Avulsos mas Contos Avulsos é uma invenção mais que veio depois mais agora das editoras então tipo não conta pra mim assim Se saiu oficialmente em Vida do Machado me fale aí pra eu esperar a sua informação Ajude a gente nas notas de rodapé Isso aí Vamos partir para os nossos apoiadores Nossa, a gente tem uma lista linda eu só quero falar então que a lista é O Espelho Acartomante Cantiga de Esponsais Para a lista do que, né? Dos contos que temos aqui Os contos que a gente fez no Machado de Assis Nossa, e são a maioria Bom, dessa lista todos são mais você tem que conhecer esses contos do Machado Missa do Galo tá no topo eu ainda não consigo entender porque esse conto é tão ovacionado ele é muito legal mas ele é considerado um dos melhores a gente fez na primeira temporada ali no finzinho da primeira temporada do podcast no Natal ali daquele ano de 2020 Eu acho que é por causa dos elementos que ele trabalha eu lembro que tem muita coisa diferente que foi considerado um avanço literário então pode ser por causa disso Boa, é tem um metaliteratura nele também que eu tô lembrando aqui é, pode ser por tudo isso tá certo mas então na sequência O Espelho que foi o nosso segundo episódio lá bem embrionesco Acartomante Cantiga de Esponsais Missa do Galo Adão e Eva O Enfermeiro A Causa Secreta aí eu fiz ao vivo uns sonetos de Natal ali no fim do ano tá junto com outro episódio mas de conto o oitavo conto é esse de hoje então Diana É, meu favorito aí é a Cartomante e o Enfermeiro meus dois favoritos Eu gosto muito de Adão e Eva É, também é muito bom É que a Cartomante já tem muito mistério né, e suspense então isso me chama muito é, mas é é isso aí volta a isso quanto aos outros do Machado de Assis se você ainda não fez é, a gente tem muita novidade esse ano que entramos o ano com vários apoiadores novos aqui no Leitura de Ouvido se você quer ser um dos nossos apoiadores e daí você pode vir aqui nos nossos créditos finais é, você pode entrar em apoia.se barra leitura de ouvido e nos apoiar é, a partir de qualquer valor mensal que você é, alcançar aí você pode nos apoiar a partir de 5 isso ou, é se você quer nos apoiar eu quero não quero que seja mensal eu quero apoiar uma vez só quero apoiar um valor maior enfim, não sei é, você pode fazer por Pix também que você a nossa chave Pix é a leitura de ouvido arroba gmail.com que por sinal você pode mandar e-mail também pra esse e-mail isso que eu ia falar pra onde você também pode mandar o seu recado pra gente e a nossa chave Pix pra você nos mandar din din e nos apoiar e estar aqui junto com os nossos outros apoiadores você vai falar quais são os novos também? você vai falar ah, esse é novo esse é novo ou vamos falando ali? pode ser então a gente já começa com o novo tá em ordem alfabética aqui o primeiro novo apoiador é o Adalberto Machado Santos aí, obrigado Adalberto por entrar o ano aí nos apoiando a gente fica muito feliz também a Jaqueline Conte é, a Jaqueline Conte também muito obrigado temos a o Marcelo Machado Marcelo Machado valeu Marcelo Machado o Marcelo Machado fez por Pix, né? aham e o Adalberto também o Adalberto também? não, não o Marcelo foi pelo Apoia o Marcelus é com o nome dele é bem legal lembra Roma Marcelo Machado foi pelo Apoia então temos dois machados aí agora que eu percebi é dois machados de uma vez a gente fez machados assim foi pra homenagem a vocês valeu então agora vamos falar oficialmente não, tem mais uma nova a Maria Lúcia Risse Bardi não sei se é Risse ou Rick então obrigado aí Maria Lúcia pelo seu apoio obrigado aí novos apoiadores do Leitura de Ouvido e os nossos falando a lista inteira agora a lista inteira dos nossos apoiadores que tá ficando grande isso é muito bom são eles começa você Adalberto Machado Santos Adriana Mairink com a Editora Infinita Lisboa Anderson Luiz Fernandes Bruno Guedes com o Grupo Danco Cristiane Bastos Cota Cláudia Lube Daniela Caroline de Camargo Veríssimo Jaqueline Conte Kenia Garcia Bento Torquato Lilian Rinert Marcelos Machado Maria Lúcia Rick Bardi Raimundo Gabino dos Santos Rosângela Marquesi Sérgio Juarez Rico da Luz Silvia Schmidt Izzy Nilda Ribeiro da Silva obrigado apoiadores do Leitura de Ouvido tá começando a ficar um pouco até não sei se não fica chato a gente falar um monte de nome não é bem legal é porque né de repente o leitor de ouvido né só tá aí nossos apoiadores se eu parar não eu acho que o leitor de ouvido gosta sabe por quê que ele sabe que é isso que faz a gente poder fazer o podcast cada vez mais legal é isso aí você apoia não só a gente né fazer esse trabalho como você apoia a causa da literatura que precisa muito de apoio eu não digo que é doação né porque a literatura ela vem pra vem pra fazer você crescer como ser humano né eu penso que a pessoa transfere um investimento pra que a gente possa fazer esse trabalho né dar esse suporte pra gente fazer esse trabalho que chega a tanta gente em tantos países é e a gente sabe que hoje tem falam as pessoas não leem mais na verdade claro que baixou o número de leitores mas tem um nicho muito grande de pessoas que querem consumir conteúdo de literatura né conteúdo que te engrandece eu não sei se baixou eu confio muito nessa geração que tá vindo aí essa geração alfa eu acho que o que o que tem muito é que tem outras coisas que tiram de mais a atenção né mas não que hoje não temos mais leitores é o massa que tá em tudo né literatura hoje tipo tá totalmente entrecruzado é então aqui o nosso podcast é uma forma de levar pra essa nova mídia né a mídia dos podcasts nova mídia não porque existe faz tempo mas essa mídia que está sendo super usada hoje que é o podcast né é uma forma de levar a literatura e colocar no meio ali na mistura né então e tem mais o teu nome aparece aqui você pode mostrar pra mãe pro pai pra tia pra vizinha pro cachorro ah tem uma coisa bem bacana a gente vai colocar no crédito final ali mas você pode nos avaliar agora pelo podcast pelo podcast pelo Spotify também então vai entra ali no Spotify no nosso perfil né do leitura de ouvido e você consegue nos avaliar ali com cinco estrelinhas ah e tem uns comentários tão legais que entraram em episódios né a gente não tá com eles na mão pra ler é mas enfim tem até aquele do português lá fica pra próxima ele fez um comentário no episódio falando de Fernando Pessoa e tal a gente lê numa próxima aí bem legal a gente fica muito feliz com os feedbacks continue escrevendo nossa isso aí valeu então né vamos começar aí 2022 a gente já começou com o episódio anterior né mas esse digamos que é o start assim do ano e é isso aí a gente começou semana passada é a gente começou semana passada mas eu vou contar o segredo que é que ele tava gravado já ah tá por isso que a gente tem tanta gente nesse fim de semana o pessoal entrou em férias ficou feliz né esse digamos que é o primeiro a gente tá gravando no ano de verdade revelei agora um segredo pra você que ficou aqui até o final com a gente e a gente te vê na próxima leitura o Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daena Pasquim a edição artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim Lucas Piesesc essa é uma produção da Roca Studios inscreva-se no nosso canal youtube.com barra leitura de ouvido siga-nos no instagram arroba leitura de ouvido quer falar com a gente manda um e-mail pra leitura de ouvido arroba gmail.com siga-nos no spotify pra não perder os próximos episódios e a gente te vê na próxima leitura e a gente te vê a gente te vê a gente te vê que a gente te vê 스크�joint a gente te vê a gente te vê nada av ou eu en š�